Neste mundo, a vida ensina-nos que nada é eterno. Tudo o que nasce, também morre. Como é que te chamas? António. O que é que queres ser quando fores grande? Astronauta. Porquê? Porque assim fico mais perto do meu pai. Ajuda-me. O meu pai já não está cá e a minha mãe está com dificuldade em cuidar de mim. Eu não quero ser um peso para ela. Sempre quis ser um homem de dinheiro. Olhe para mim. Eu comecei a ser nada e agora tenho tudo. Estão e as criancinhas? Então que morram, que é para acabar com o excesso de população. Eu sei que sentes a falta do teu pai, mas ele agora está lá em cima e não pode voltar. Um dia, voltarão a estar juntos. Sabes, as pessoas perdem o seu lar infantil e perdem o significado da vida. Significado da vida? E o que posso fazer eu agora? Não podes mudar. Já não vais a tempo. E o que posso fazer eu agora? Después que você possa fazer eu agora? E o e-mail? ек